E já te mostrando as imagens de satélite captadas instantes atrás. Nelas a gente vai conseguir observar essa faixa de nuvens carregadas que cobre o país. Mas nesta terça-feira o destaque fica para as áreas onde as nuvens não conseguem se formar. É o ar seco que ganha força em parte do Brasil e garante um dia ensolarado. Aqui do norte de Minas Gerais, pegando parte da região nordeste. E também aqui do sul, do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. No litoral do Paraná e de Santa Catarina até chove, mas pouco. Em Curitiba, vamos ver como é que o dia começa? Com um pouco de nebulosidade, mas logo vai se dissipar, viu? Não tem previsão de chuva por lá. A temperatura, apesar do sol aparecendo, fica mais baixa. A máxima é de apenas 23 graus. Para gaúchos, essa trégua da chuva tem data para acabar. Olha só, quarta-feira, já amanhã, é quando uma frente fria vai avançar. E as condições para as pancadas de chuva aumentam. Mas a atenção fica para as altas temperaturas, porque vem uma onda de calor por aí. A partir de quinta-feira, as temperaturas vão disparar. E ficar 5 graus acima da média para essa época do ano, por mais de 5 dias. Dá só uma olhada como ficam os termômetros em Porto Alegre. 33 na quarta, 34 já na quinta, 36 na sexta e chega aos 37 no sábado. É só o começo. Em São Paulo também a gente vai conferir como ficam os próximos dias. Em São Paulo, hoje, temos temperaturas na casa dos 28 graus. Mas olha só, opa, mais uma vez aqui. 28 graus em São Paulo, 31 graus amanhã, 33 na quinta. E a gente já olha aqui para o fim de semana, mantendo essa temperatura na casa dos 33 graus. Porém, a temperatura vai subir ainda mais. Não é esperado um novo recorde de calor na capital paulista do ano, nos próximos dias. Mas vai ficar bem quente. Temos as imagens ao vivo da cidade de São Paulo. E olha só, um excesso aí de nebulosidade, nuvens carregadas. Afinal, Isabel e Saleme, qual é a previsão para hoje na capital paulista? Nos conte. Oi, Carol. Olha só, a previsão era de que o sol ia aparecer entre nuvens. Mas eu e o Renaldo Macedo estavam procurando aqui atrás e, ó, não tem nenhuma aberturazinha de céu para esse sol aparecer. Muito nublado. Hoje, aqui em São Paulo, a previsão indicava ali temperatura mínima de 17, máxima de 28. Está mais para a mínima do que para a máxima, 19 graus, marcando por aqui no momento. E tem expectativa de chuva, aquele pancadão de chuva, já agora a partir do início da tarde. O mesmo acontece em outros estados também da região sudeste, que também são esperadas ali pancadas de chuva. Carol. Obrigada, Isabel. Ela traz para a gente aí o relato em tempo real do que está acontecendo em São Paulo. Esse tempo bastante encoberto na capital paulista, a sensação de tempo abafado. Agora, destaque para o interior de São Paulo, porque o calor fica ainda mais intenso, assim como no Rio de Janeiro. Até o fim de semana, olha só, cariocas vão sentir aquele calor de quase 40 graus. Hoje, sensação de tempo abafado também por lá. Vamos com as imagens ao vivo da capital fluminense. A máxima no Rio de Janeiro hoje é de 28 graus, mas a sensação será demais. Pode chover a qualquer hora, sem alerta, para temporais. Já dá para observar muitas nuvens no céu, nesse momento, na cidade do Rio de Janeiro. Atenção para essa chuva, que deve cair, porém, sem causar grandes transtornos. Não será uma chuva volumosa. Onde tem alerta de temporais? Na região serrana do Rio de Janeiro e também em Vitória, para onde vamos agora. Em Vitória, há risco, sim, de chuva intensa, com rajadas de vento entre 70 e 90 km por hora. Agora já o tempo bastante dublado por lá, muitas nuvens no céu. Toda a região metropolitana de Vitória fica em alerta para esses temporais. Também deve chover forte na região norte. Olhamos aqui para os estados de Rondônia, também para o Amazonas e também para o Amapá. Nesses estados, há risco de temporais. Nesse momento, em Macapá, a gente já te traz as imagens ao vivo de lá, temos aquela sensação de calor, olha só, o sol aparecendo forte por lá, mas o tempo vai virar, a chuva vai ficar intercalando aí com esses períodos de melhoria, o sol vai e vem, mas vai chover e é chuva forte. No Nordeste, o alerta é para baixa umidade no interior, com índices que ficam entre 20% e 30%, principalmente onde? Na Bahia. No litoral, tem essa previsão aqui de chuva, mas é aquela chuva bem fraca, bem rápida. Em Salvador, para onde vamos agora, temos as imagens ao vivo, sol entre muitas nuvens e nuvens de chuva, viu? É chuva que pode cair, mas não vai causar transtornos, como eu falava há pouco. É aquele, mais para um chuvisco do que para um temporal, o que vai acontecer lá na cidade de Salvador, a máxima é de 29 graus.